Pela parceria, os clientes da GESPISA poderão doar valores entre 5 ou 10 reais através da conta mensal. A satisfação maior por a iniciativa da deputada Irassema de firmar esse convênio da GESPISA com a Faleia da Paz, que desenvolve um trabalho belíssimo aqui no estado do Piauí, atendendo as famílias que, infelizmente, e alguns familiares são assolados com esse problema seríssimo, que é a dependência química, o usuário de drogas, o próprio álcool. Você pode ligar para o 0800 280 8632 e fazer a sua doação para nossos atendentes lá. Eles vão cadastrar você e vão mandar essa informação para a GESPISA, que vai passar, então, a partir daí, fazer a cobrança na sua conta de água. E nós também vamos trabalhar da forma ativa, ligando para os consumidores da GESPISA, explanando sobre a Fazenda da Paz, que é um trabalho fantástico, e assim você também, nessa ligação, pode fazer a sua doação para os nossos atendentes. A Fazenda da Paz, que hoje possui 300 internos, precisa desta ajuda para se manter. Esse momento é único, né? Uma empresa como a GESPISA dá a oportunidade de abrir um canal de contato com os seus usuários, né? Onde eles possam fazer uma doação de 5 ou 10 reais, né? Pela quantidade de pessoas que têm uma conta d'água, se 30% ajudarem a Fazenda da Paz, nós vamos poder construir a unidade feminina, ajudar a construir a unidade feminina, manter as unidades e abrir polos no Estado, né? A ideia partiu da deputada federal Iracema Portela. Essa questão de apoio às comunidades, eu sempre tenho dito, eu faço questão de ter essa parceria com elas. Por quê? Porque as comunidades terapêuticas, elas correspondem a 80% do tratamento dos dependentes químicos. Então, nós temos sim que andar todos juntos, unidos por essa causa. Obrigada.